Larissa Mou tinha completado nove anos de idade quando teve de lidar com a leucemia, um tipo de câncer que afeta os tecidos responsáveis pela formação das células do sangue. Mesmo depois do tratamento, o câncer voltou, restando apenas a possibilidade de um transplante de medula óssea. Começava então uma nova batalha por um doador compatível. Em julho deste ano, veio a boa notícia. Havia um doador apto no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, transplante feito, Larissa está bem e já até recebeu alta médica. Você espera muito tempo pelo doador e você sabe que é muito difícil. Difícil a compatibilidade e sair das quimioterapias, poder saber que vai ter uma cura, aí era bom. Criado há 25 anos, o REDOME reúne as informações de doadores em todo o país. Ele tem quase 4 milhões e 700 mil pessoas cadastradas. E para aumentar as chances de quem busca um doador, o REDOME está integrado a bancos de dados internacionais. Tanto é possível achar um doador para brasileiro lá fora, quanto um brasileiro doar para um paciente de outro país. Só no ano passado, 90 brasileiros doaram medula óssea para estrangeiros. Já aqui no Brasil, cerca de 30% das doações vieram de pessoas de outros países. Pode doar a medula óssea quem tem entre 18 e 54 anos de idade e está em boas condições de saúde. Para incentivar o ato, desde maio, uma lei isenta doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos federais. Há seis anos, Ana Lúcia se cadastrou como doadora de medula óssea. Desde então, ela aguarda ansiosa a oportunidade de poder doar. Vai tirar um pouquinho ali de mim e vai salvar a vida de alguém. Eu acho o gesto em si, eu acho muito bonito. Hoje, ficou sabendo que podia ter isenção na taxa de inscrição de concursos públicos. E ficou surpresa. Bom saber, gente. Não sabia disso de verdade. O cadastro para se tornar doador de medula óssea é feito nos hemocentros. Basta levar um documento de identidade com foto. Uma pequena amostra do sangue é retirada para passar por um exame de compatibilidade genética. Mas nem todo mundo que se cadastra pode um dia realmente se tornar um doador. Doenças que impedem a doação de medula. Doenças sexualmente transmissíveis como o HIV, por exemplo. Doenças autoimune como a tireoide. E o câncer, por exemplo. Pessoas que portem o câncer não podem doar também. E se for chamado para doar a medula, o procedimento costuma ser simples. A grande maioria, a gente faz coleta através do próprio sangue do paciente. A gente estimula que as células-tronco que estão dentro da medula, elas migrem para o sangue. A gente faz uma coleta ambulatorial do doador, sem anestesia, sem dor. Aquele doador que se cadastrou, ele é a diferença entre a vida e a morte para aquele paciente. Pode dizer que um recomeço, talvez assim.